Marinha temos, dois marinheiros. Não, sem barco, é fato. Calção de banho e... Pois. Boa noite. Raul Solonado não tirou assinatura nesta rubrica, mas o seu humor ajusta-se às presentes circunstâncias. É que em matéria de guerra e de forças armadas, Solonado não parece desatualizado nem enforrujado. O mesmo não podemos dizer do material. Depois dos navios de patrulha sem canhões, vamos continuar a vistoria à Marinha de Guerra. A fragata Vasco da Gama não sai do Cais há mais de cinco anos. Tal é o seu estado. Os restantes dois navios da mesma classe têm 30 anos, a idade em que normalmente os Ministérios da Defesa pensam na substituição. Mas em Portugal não. Vão ser atualizados. E percebe-se logo porquê, se tivermos em atenção que há duas corvetas ao serviço. Imagine-se, há 48 e 51 anos respectivamente. A nossa sorte, como se vê, é que os sucessivos governos e presidentes elegeram há muito o mar como prioridade estratégica. Quem diria? Quando foi lançada a água, em 1989, na Alemanha, a fragata Vasco da Gama era o orgulho da Marinha de Guerra Portuguesa. Era o primeiro navio de armada a ter mísseis e capacidade para operar helicópteros, coisas que outras marinhas já possuíram há décadas. Foi uma autêntica revolução tecnológica na Marinha mais antiga do mundo e uma das mais antiquadas da Europa. O nosso nível de participação com as fragatas João Belo deixava algo a desejar porque não conseguíamos estar a par com os nossos parceiros. Com a chegada destes navios, tornámos um parceiro interpares, ganhámos o respeito e a consideração das outras marinhas. 33 anos depois, a Vasco da Gama está encostada ao cais do arsenal do Alfeite, despida de todo o equipamento mais importante. Já não navega desde 2017 e provavelmente nunca mais navegará por falta de condições técnicas. A Marinha queixa-se há anos de que não tem verbas suficientes para fazer a manutenção atempada dos seus navios. O normal para um vaso de guerra é que seja substituído depois dos 30 anos de idade, mas em Portugal o tempo, ao contrário do dinheiro, estica e bem. As irmãs gêmeas da Vasco da Gama, a Corte Real e a Álvares Cabral, ainda navegam e pelos vistos continuarão a fazê-lo durante bastante tempo. A Lei de Programação Militar, aprovada em 2019, consagra 120 milhões de euros para a modernização destes três navios, todos com mais de 30 anos. A verdade é que até agora nada foi feito dessa modernização de meia-vida, como é comumente designada, e percebe-se bem porquê. Os navios estão velhos, basicamente obsoletos, e 120 milhões de euros a dividir por três, não irão mudar essa situação. A única modernização significativa foi feita a outras fragatas, de uma classe diferente. Mas a Bartolomeu Dias e a D. Francisco de Almeida foram compradas em 2ª Mal Holanda e também já têm mais de 30 anos. Estes investimentos indicam claramente que há a intenção de que elas naveguem pelo menos por mais 10 anos, até porque navios de guerra novos não se fazem de um dia para o outro. E há antecedentes que mostram isso mesmo. As corvetas João Robi e António Anes estão ao serviço há 48 e 51 anos, respectivamente. Já deveriam ter sido substituídas há mais de uma década pelos famosos navios de patrulha oceânica, mas pelos vistos ainda terão de esperar mais algum tempo. Se conseguirem... Para, 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 para.